Bacumberias de plantão, minha saudação, tudo bem com vocês? Abençoada terça-feira para todo mundo. Gente, não deixe de assistir o vídeo de ontem, eu entendo que foi um vídeo longo, só que eu estou entrando numa fase de explicar para vocês sobre leis de magia, para vocês entenderem como os trabalhos são feitos. Lá por semana que vem, a gente vai começar a entrar em umas aulinhas de magia negra. E aí, tudo aquilo que eu falar a partir da outra semana, ela vai ter tudo base nesses vídeos que eu venho explicando. Sexta-feira eu vou falar sobre as partes de resultados, as leis que impõem para um trabalho de resultado. Então, até eu chegar lá, eu quero que vocês assistam, que vocês entendam. Sexta-feira eu vou passar o link desse livro, que eu estou conseguindo um e-book, para passar para vocês abaixarem, para vocês lerem, porque não é nada coisas que eu entendi, que eu inventei, não é nada coisas. Houve um bruxo chamado Eliphas Leve, e ele fez um dogma sobre quais é alta magia, isso lá em 1850, 1856 no livro dele, quando ele falou de três leis. A primeira que é a vontade humana, o sucesso da magia depende de ser convocada e dirigida pelo mago. A força do mago, eu, meus colegas de profissão, os bruxos que me assistem, os pais de santo que me assistem, os colegas aí, o trabalho para dar resultado depende muito da nossa vontade. Ele também fala da lei astral, que o princípio hétero, é uma energia que permite entre o universo e o mago. O que é o universo? É os elementos que a gente vai pôr para o trabalho. E a parte do mago, o mago no caso sou eu, é quem está te atendendo, é os colegas de profissão, é os colegas aí de rituais, que tem outros canais, ou o que te atende aí. Então, tem essa parte que depende muito para realizar um trabalho à distância, conseguir alcançar essa dominância, né? E a lei do encadeamento, é a que liga o material ideal até o micro-organismo, ou o que eles chamam de macrocosmos. O que é isso? É a força do cliente que está do outro lado. Eu, Johnny, como mago, ou os meus colegas aí de profissão, outros bruxos, outros pais de santo, outros magistas, o pessoal que trabalha no ritual, faz a parte deles. Existe a parte do material, né? Que é o que vai, que é a ciência, que é o universo, né? E o microcosmos ou o macrocosmos, o que é isso? É a vontade do cliente, é a energia do cliente, tá? Mas, mais ou menos entre 1854 até 1941, nós tivemos um bruxo muito importante no mundo, que ele estudou como antropólogo, um escocese chamado Jamie Fazer. Ele até escreveu alguns livros aí, da Gold Bug, né? O lado dourado, da alta magia, onde ele descobriu uma outra lei, que é a da imitação e visualização. Então, eu já falei sobre ela, em alguns vídeos aí passados, onde a gente diz que a magia, o espiritual, imita a vida e a vida imita a magia. Vocês já devem ter escutado falar, produtores, escritores, atores de novelas, de vídeos, dizendo A arte imita a vida. E na magia, é totalmente diferente. A vida imita a magia. Então, quando a gente vai fazer um voodoo, quando a gente vai fazer um trabalho, tudo aquilo que é mágico, que ali está ocorrendo, é para quê? Para que a vida material, né? Você, como cliente, imite isso dali. É o resultado, tá? Por exemplo, a gente faz um trabalho de união, batiza dois voodus. Então, espiritualmente, pelo voodoo, os dois estão unidos. Falta o lado material. Então, é aquelas três pontos que eu sempre falei. O trabalho do mago, o trabalho da entidade, através do universo, através do que foi usado de material, né? Ah, mas cobra caro um trabalho. Ok? Então, faz você. Você vai lá, compra o material, faz a tua parte, e compra a entidade, para ela fazer o lado do universo, né? E esteja você bem para fazer o trabalho, tá? Então, como eu falei no vídeo de ontem, sobre invocação, sobre invocação, em momento algum eu quis dividir a imagem da igreja, pelo contrário, né? Eu falei sobre a parte da Eucaristia, a parte da comunhão, e que antes da comunhão é feita a oferta. Você vai ofertar, né? Você vai ofertar. Vamos lá. Gente, existe uma lei, vou falar para vocês essa terça-feira, com três leis, essa semana vai, ainda semana toda, nesses vídeos didáticos, até eu chegar na parte do material, da escolha, do ritual, para vocês entenderem. Eu não posso jogar, simplesmente, a parte de trabalhos, sem vocês entenderem essa parte, tá? Então, vamos lá. Eu estou gravando este vídeo, entre o almoço, e o meu horário de folga aqui, tenho uma horinha, duas horinhas aí de folga, para começar as consultas. Então, estou em casa, estou de boa, relaxando, esperando, para mim começar as consultas, tá? Por isso que eu estou aqui fora, não estou lá dentro do terreno, tá? A lei da identificação, essa décima-sexta lei, o que ela fala? É possível, por meio de associação máxima, entre elementos de uma pessoa, preste atenção, entre elementos de uma pessoa, entre elementos de uma pessoa e outro ser, tá? Se tornar o fato, né? O fato se tornar aquele ponto, para compartilhar conhecimento. e você ter domínio, você pode se tornar um outro. Quando eu falo para os meus clientes, meus clientes, gente, você tem aí alguma roupa? Você tem uma peça de roupa? Você tem alguma coisa que você pode me mandar? Ah, o que eu quero ali? Materializar. Materializar. Através daquela peça, de um fio de cabelo, de uma escova de dente, de uma meia, de uma cueca, de uma calcinha, de uma camiseta, uma calça, o que seja, materializar. Uma foto, né? Por isso que eu uso foto, muitas das vezes, quando o cliente não tem como mandar alguma coisa, materializar o outro. Então, vou citar um exemplo. Você aí, Maria, você quer o João. Estou usando nomes fictícios, tá? A Maria quer o João. A Maria paga um trabalho para o Johnny, ou paga para qualquer colega, alguém que mora no teu bairro, alguém que você tem mais afinidade. Não precisa fazer trabalhos comigo, faça com outras pessoas. Tem muita pessoa séria por aí, tem uma pessoa difícil de lida, já falei isso. Não gosta de conversar, vai falar comigo só através da consulta, eu sou muito fechado. Não crio laço com o cliente. Jamais vou criar. Então, você tem que materializar, você tem que se colocar no lugar do trabalho, tá? É possível você, Maria, puxar toda a energia do João para você. Enquanto a pessoa que você pagou para fazer o trabalho, fará o trabalho. Se a pessoa falou para você, não coma açúcar. Se a pessoa falou para você, não faça nada com a outra pessoa. Como eu falo, eu não uso açúcar, não uso comida, mas eu digo para as pessoas, não transe, não namore, não saia com a outra pessoa para quebrar a energia. O que isso quer dizer? Para você se materializar ao máximo, parte do trabalho depende do teu poder. E você acreditar naquilo que você está vendo. Por isso, eu, Johnny, mando uma foto do trabalho. Eu mostro o trabalho feito. Eu não mostro a minha parte do ritual, porque isso é algo pessoal meu. Isso é algo pessoal meu. Por exemplo, hoje veio uma pessoa fazer um babai-gum presencial comigo, descemos para a sala de baixo, fizemos um ebó, subimos lá em cima, na outra sala, e fiz todo um babai-gum com a pessoa incorporada. A pessoa assistiu o trabalho, participou, colocou a energia dela, mas o ápice do trabalho eu não deixo ver. Por quê? Porque é algo meu. Houve sacrifício? Houve. A pessoa viu, a pessoa assistiu, mas o ápice do trabalho ela não viu. Por quê? Porque é algo pessoal meu. Por isso que eu não mostro essa parte aí, porque é um segredo nosso. Cabe ao cliente, fazer a parte de identificação. Nossa, eu identifiquei. Este trabalho é o meu. Agora o que resta? Eu, Maria, puxar toda a energia do João para que este trabalho dê certo. Está bem? Matheus, por favor, bate lá que está queimando. Vamos falar da 17ª lei, que é a lei dos dados infinitos. O número de efeitos infinitos. Quando o Johnny disse, ou quando alguém lá atrás que atende você disse, olha, presta atenção dos primeiros sinais. Entre 4, 5 dias vai dar os primeiros sinais. Uma semana. Presta atenção. O que a gente está falando? A gente está falando que os dados são infinitos. A gente fez um trabalho espiritual. e os resultados eles vão vir por fenômenos fenômenos de desculpa, conhecer o infinito. O que é isso? Nunca deixar de ter que aprender. Lá no último vídeo que eu fiz essa sexta-feira vai ser muito importante isso. Vocês entenderem isso. os sinais eles vão ocorrer. Quem tem que prestar atenção não é o Johnny, não é a pessoa que foi magiada e sim o cliente. Tá? Desbloqueou muitas vezes no ates, se cruzou na rua, viu, procurou uma parente, um amigo em comum mandou alguma notícia. são os primeiros sinais. São os primeiros sinais. Tá? E também a gente tem que falar que é sempre há algo novo. O que eu quero dizer? Vocês já romperam o relacionamento. Tá? Isso principalmente para caso amoroso. Há um aprendizado com isso. Opa! Algum lugar eu falhei, algum lugar ele falhou. eu tenho que ver para quando a gente está junto eu aprender a não falhar de volta ou respeitar a falha dele e não cobrar e sim interceder. Tá? Para que não ocorra de volta. Né? A última lei que eu vou falar para vocês hoje é a lei dos sentidos infinitos. Né? Todo mecanismo de sentido de qualquer entidade é limitado em alcance e todo tipo de dados é percebido. O que eu quero dizer com isso? Não é porque é uma entidade que ela pode tudo e que ela faz tudo. Ela é limitada. Né? Às vezes você não se cuidou você pegou uma engajinha em outro lugar você se incomodou no trabalho você ficou com alguém você desculpa o termo que eu vou usar você se masturbou vendo vídeos aí tudo isso vai ter limitar a entidade para conseguir um resultado. Tá? A sexo magia é muito forte e eu ainda vou falar durante esses meus processos aí pode levar um ano ou dois anos eu conversando com vocês é um livro de quase 800 páginas e tem toda a parte dos gremórios né? Não sei se vocês sabem o que gremório gremório não é um livro gremórios são magias testadas e que dão resultado para os bruxos então os bruxos escrevem seus gremórios tá? Então essa lei do sentido infinito apenas é porque você não pode ver não significa que está ali você fez um trabalho espiritual não quer dizer só porque materialmente não estão juntos que a coisa não está dando certo você não sabe o quanto essa entidade te livrou de um problema você não sabe o quanto essa entidade te deixou a par de uma situação você não sabe o quanto essa entidade te protegeu de algo ah mas o resultado que é o mais importante que é eu estar junto com a pessoa né? eu Maria não estou com o João ainda o João está junto com a Maria isso não ocorreu ok? isso ainda não ocorreu mas você não consegue saber o quanto isso está sendo feito de melhor para você tá? há quanto tempo eu estou com o vídeo? 16 minutos 16 minutos eu vou contar uma historinha para vocês quem quiser vem que veja quem não quiser ver não veja pula para o vídeo vai ver outras pessoas não gostou deu dislike gostou deu like Matheus ajusta a câmera para mim que eu vou ter que levantar de pé gira aí isso aí gira esse aí e tenta me pôr de pé aqui que não me corta está me cortando? não tá? levando um pouquinho mais a câmera pega eu daqui para frente tá? eu vou contar uma historinha para vocês é uma historinha meia longa mas eu acho importante compartilhar tá? até onde eu posso ir? tá bem aí? posso ir até aqui? sim posso ir até aqui? tá para não cortar com a coisa vigia não senta vigia o telefone aí vigia a câmera caríssimos youtubers vocês que estão me assistindo vocês que estão vendo vídeo caríssimos irmãos de religião você que trabalha né? você que tem que ter os clientes as carólogas as ciganas as caras fumantes minha saudação irmãos de religião minha saudação clientes clientes meus clientes de outros recebam a benção das entidades vou com um baché vou com um barco há um tempo atrás uma cliente minha presta atenção nessa história e vê se isso não está ocorrendo com você uma cliente minha lá do interior do Pernambuco lá do interior do Pernambuco há uns anos atrás pagou uma consulta para mim e disse pai Johnny eu não gosto de me chamar de pai pai é Deus tá? aos babas aí de candomblé de umbanda de quimbanda me desculpe mas nós não somos pai pai é Deus grande criador grande teto do universo somos baba mas é o título que foi dado como é dado ao padre como é dado ao pastor mas eu não gosto que me chamem de pai vamos lá o padre procurou e disse eu trabalho eu trabalho muito sou enfermeira trabalho no hospital particular e trabalho muito todos meus plantão né? meu marido coitado pai meu marido coitado ele não ganha tanto quanto eu né? ele não consegue ganhar tanto quanto eu mas ele é concursado lá na prefeitura né? ele tem o salariozinho dele baixo ele vai ficar nessa mas eu posso eu posso dobrar meu salario porque eu sou eu sou eu sou enfermeira eu posso dobrar meus plantão então no hospital particular então eu consigo dobrar meus plantão mas pai meu marido queria que eu comprasse uma caminhonete um mapageiro mapageiro de última geração né? mapageiro de primeira linha a gente sonhava a gente conseguiu terminar nossa casinha com muito sacrifício a gente terminou nossa casinha e agora eu quero comprar essa pagina porque meu marido tadinho ele merece né? ele vai trabalhar todo dia o carrinho dele ele merece então pai eu vou comprar essa pagina pra ele e conheci um médico muito colega lá do plantão é... que ele tinha comprado uma pagina ele não gostou comprou um outro carro pra filha deu um carro pra filha e pôs a pagina a venda sabe o que eu fiz pai? eu fui lá conversei com esse médico que é meu amigo e comprei a pagina dele ó porcaria passou uma moto tô no lado de fora tô no lado externo então pai eu comprei desse médico o meu amigo a pagina dele cheguei em casa toda feliz contente né? falei com o médico ele é sócio do dono do hospital ele é sócio do dono do hospital e disse olha eu vou dobrar os meus plantão pra pagar a pagina legal né? ô Vitória chegar em casa com uma pagina ai nosso casamento não anda legal ele anda fazendo umas coisas que não tá legal quem sabe a pagina anime ele ele me dê mais valor pai quando eu cheguei em casa disse que comprei do médico ele me bateu mas não foi culpa dele pai eu entendo ele ele foi agressivo comigo ele brigou comigo ele discutava de caso com o médico né? porque o médico vendeu uma pagina pra mim eu fui no banco tirei umas economia que eu tinha emprestei um cheque da mamãe mas enfim vou dobrar os plantão pra pagar os cheques mas ele ficou muito furioso ele disse que eu não podia ter comprado dele ele disse que eu tô traindo ele pai ele disse que eu tô dormindo com o médico por eu ter conseguido comprar a pagina tá me pegando bem aí espaço tudo não tá cortando nada não veja só essa história tá? aí pai dá uma blindada no meu relacionamento com ele não foi culpa dele ah cliente lá do interior do Pernambuco me pagou um trabalho o pai o pai aqui fez o trabalho né frente quis a gente fez mas é claro joguei nos puxos eu vi quem que era o marido dela mas ela estava mando cegamente poxa 18 anos de casamento com um casal de filhos né os filhos já com 14 12 anos já entendem das coisas enfim pai ele pegou a pagina pra ir trabalhar mas eu ai eu que continuei indo pro hospital de ônibus de ônibus de Uber né do que tinha aqui no sertão do Pernambuco pra mim trabalhar às vezes de carona pai eu tive que dobrar né eu tive que dobrar eu tive que fazer plantão eu me ausentei da casa passou os dois anos mais ou menos essa mesma cliente me procurou dois anos depois presta atenção abri a câmera e a reconheci tem uma memória boa e vinte anos se eu atender você eu vou saber porque eu te atendi aí aí ela ligou a câmera e disse pai eu estou desesperado eu falei por que você me procurou antes pai aconteceram coisas terríveis aconteceram coisas terríveis eu paguei pro médico a Pajero a Pajero ficou pra ele mas eu trabalhei muito nesses últimos dois anos pra honrar os cheques eu me ausentei da casa eu pirava plantão de vinte e quatro horas chegava pra casa dormia doze lavava roupa fazia comida e ia pra um plantão de vinte e quatro horas foram dois anos árvore e do meu marido eu estou cada vez mais distante mas não é culpa dele é culpa minha porque eu me ausentei ele queria Pajero e um carro bom eu consegui dar pai eu fui mexer no celular dele sabe o que eu ri pai? ele marcando nudes com outras pessoas mandando nudes pra outras pessoas pai tadinho ele está fraco porque eu não estou dando atenção necessária eu estou vendo ele marcar encontro com outras mulheres pai e eu estou ligando para essas mulheres eu estou falando olha eu sou uma mãe de família eu trabalho algumas eu consegui cancelar o encontro outras pai eu me humilhei me humilhei mas eu consegui segurar ele para não sair com essas mulheres sabe pai? eu tive que fazer um crime tadinho do meu marido pai eu peguei o celular dele coloquei um detetive e agora eu leio tudo o que ele está escrevendo pai ele não merecia isso mas ele está marcando encontro com muitas mulheres pai traz ele de volta para mim eu te paguei pai eu te paguei para o senhor blindar o relacionamento lá vai o Johnny fazer o que? o trabalho de dominância dominância e virar a cabeça da pessoa para quê? para que ele você dedica a esposa para ele que gosta da esposa para ele que reconheça os erros afinal a esposa ama quando ama a gente perdoa a gente não vê o lado ruim das pessoas ok passou mais uns meses a cliente me liga e diz pai ele me pôs embora de casa pai porque diz que eu sou uma vagabuna pai por quê pai? porque eu paguei o carro e pai eu estou na rua com duas crianças pagando aluguel sabe pai a nossa casa a gente fez junto com sacrifício mas o terreno foi meu pai que deu e ele ficou lá meu papai deu terreno herança do convô a gente construiu nossa casinha e agora ele está lá recolhendo as amantes as outras dentro de casa está passeando né ele está passeando né com a pageiro com as amantes ele está levando os homens né as mulheres né ele está levando as mulheres para dentro de casa está levando os homens os amigos para jogar carteado fazendo churrasco pai e eu estou passando dificuldade com meus filhos mas sabe pai ele não tem culpa eu amo muito ele ele não tem culpa pai eu quero esse homem de volta eu quero reconstruir a minha família e aí lá vai o Johnny faz um bairro com um trabalho sem cobrar porque a cliente já não tem mais não tirar passa uns meses e o resultado não vem quando você paga uma entidade para ela trabalhar ao teu favor ela quer o teu bem ela quer a tua vitória ela quer você vencer nenhum Exu nenhum Pongujiro que você pague que você pague vai trabalhar contra você nenhum Exu nenhum Pongujiro vai destruir você então a minha cliente apaixonada querendo restaurar a família reconstruir a família acha que esse ex-marido dela é o melhor homem do mundo a desculpa do aleijado é a muleta e na cabecinha dela a muleta a desculpa é o que? ela trabalhar demais e não dá atenção dentro de casa esse cara é um canário é um covarde é um sem vergonha é um aproveitador por quê? ele não ajudou a pagar o carro mas ele chamou ela de puta mas está rodando com o carro depois ela para fora de casa tadinho pagando aluguel e e eles não voltaram e ela acha que a culpa é dela ela foi uma guerreira ela foi uma santa ela foi uma mãe ela foi uma iluminada vocês acham que as entidades vão deixar esse sem vergonha desse covarde ficar do lado dela? não vão pode ter certeza que as entidades já vinham trabalhando para afastar para que ela encontre outra pessoa para que ela seja feliz alguém que respeite os filhos respeite o lar e respeite o trabalho dela ela não teve resultado no trabalho que ela quis mas o maior resultado que ela teve com esse crapo saiu da vida dela e ela só vai entender isso quando ela encontrar alguém e ser feliz e as vezes é isso que está faltando na tua vida você entender o quanto as entidades estão trabalhando ao teu favor não se culpe não se julgue não se coloque como uma pessoa culpada das coisas se você procurou a macumba se você procurou o sarabá se você procurou a magia abaixa sua cabeça se entrega confia e vai até o fim que a tua vitória as vezes já passou e você não viu aproveita que o mundo ainda é redondo embora como disse que é quadrado o universo gira e o teu resultado vai chegar de novo aceita confia e viva bom tombaixão e aí o